Será mesmo? Vamos lá, galera. Simbora. Opa, já é fufido, o cara. Opa. Começa aqui, galera. O Xen, galera, olha o meu comando. Só tem um botão de ataque normal, ó. Isso é um bug. E eles não consertaram, já tem, tipo, cara, meses. Aí como é que resolve? É só entrar em configurações e sair. Aí já muda o meu controle, tá vendo? Agora apareceu ali, ó. O ataque de torre e o de minions. Eu fiquei aparecendo agora pra focar ali e não tinha botão, cara. Isso acontece às vezes. Eles já deviam ter resolvido esse probleminha. Tem outras coisas também aí que tá full cagaço que devem resolver em breve. Tipo, é, Arun, por exemplo, que segura um muradio lutado, cara. Não tem sentido algum isso, tá ligado? É full nada a ver, véi. Não existe, não tem lógica. Ah, aí me quebra, véi. O que é isso, forte? Dá um help aí, véi. Vou base, cara, vou base. Vamos pegar aqui o nível 4. O que é isso, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Já vazei, já vazei, já vazei. Boa, time, boa. Ah, resetou, carai. Ah, não. Eu pensei que ia dar tempo, cara. Não deu. Meu Deus do céu, Berg. Boa. Resetou, cara. Se eu tivesse usado o smite um pouquinho mais cedo, dava, véi. Mas vamos lá, tá bem, tá bem. Desmatou o que sai, o cara falando. Foi, desmite aí, cara. Bora, joga. Caralho, duas skills já, véi. Tenta não dar last hit aí, amigão. Olha o danos lá em cima. Será que você não mata aí? Pelo amor de Deus, eu só dou assistência nessa gota. Ah, droga. Droga, 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 droga. Vamos perder ela em cima, cara. Não. O LI está se desvazando. Foi, caiu todo jeito ali, véi. Foi, caiu já, tô passando fome. Não, é, não. O dragon tá open, cara. Quatro minutos, você não podia ter ganhado lá. Não, que tá passando fome só eu, véi. Eu não fiquei com uma kill ali, véi Sete assistências, era pra eu estar forte demais já nesse jogo Era pra eu estar um monstro É, ué Vou levar aqui, cara Cadê o dragãozinho? Meu Deus, o cara falou, meu Deus, o que ali? Tá reclamando no voo ali à toa Leva a mid, cara Retrie Não vai dar nada pra levar Não vai dar nada pra levar Não vai dar nada pra levar Então ajudar o Bino aqui que é sempre solado, né É o garoto solado Passou a fomita, epa, epa, opa Vamos farmar, cara, vamos farmar, farmar Ninguém leu o título da live, por quê? Tô perguntando que peguei dia, mano Em fortaleza do petróleo Assim, eu queria parar Mas não foi mamar Eles se derrubarem Existe conseguir Ele dormiu E é, Vem, com os inimigos Não, os inimigos sa omitou Que me desculpe, então é que eu encontrei com incrível. Estão me desculpando com o Kiko, no meu pico. Não tem como discutir. O preço deve ser pagado. É que tudo é desculpe. Deve ser denunido. Talvez as pessoas que não estão poderem ter. Que desculpe toda a questão. Que desculpe. Amado? Torne o jogo todo por quê. falar de uma descendo ele não liguei sendo que roubou que os que prejudicou esse a descer com uma assistência que ele no jogo boa boa bobo cadê o dano jefe eu tô fraco ainda galera então só com a o item da jungle e a bota não fiz nada de dano eu farmei mal se tivesse pego aquelas que os ali que o burro acabou roubando seria diferente eu vou formar a bora formar a fio moments later eu sei que o cara tá pegando o drago mas eu não posso ir lá infelizmente eu não podia entrar lá no meio carai véi top gelatina de uva caiu galera isso não é bom não em vai a internet dele aí provavelmente a afirmaria agressiva desgrata de novo dos inferno não vai uma pra cima cara não é pra isso véi falo nada desse lumbu véi olha ele tá fazendo front agora esse retardado eu tô fraco ainda deixa eu crescer um pouquinho mais cara os caras véi não vou mudar não véi eu vou tentar lidar com o rei deixa ele falar deixa eu falar é bom deixar os caras falar esse daí no mundo tá falando merda desde a início do da juiz pelo소� eu não faço filtro preso valendo indo pra ele Se você não faz speedpush, o torre não cai, velho. Vem, ataque aí, cara. Comigo, pelo amor de Deus. Não corre, não. Tá correndo de quê aqui, velho? Pelo amor de Deus, velho. Fica comigo, velho. Meu Deus do céu. Bino é ruim demais, velho. Na moral, velho. Sofreu dano ali não sei de onde. Ele tem que grudar comigo, fazer play juntas, tá ligado? Esse cara vê o dois em cima de mim ali. Não dá pra contar comigo no TF, não. Olha o cara como é que tá ali. Meu Deus. No Buu tá falando merda ali. No Buu não anda comigo em nenhum momento do jogo. Quando é em TF, ele deixa eu ir sozinho, tá ligado? Tipo, ele não quer fazer front. Ele quer comer a risca pra fazer alguma coisa. O robô aqui tá falando merda. Pelo amor de Deus. Tem cara que simplesmente é hate mesmo. Isso aí é um puro hate meu. Eu gosto demais quando os caras falam assim. Eu faço cala a boca, tá ligado? Ele tá buscando o que falar. Eu gosto demais quando os caras falam assim. Eu faço cala a boca, tá ligado? Droga. 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 Olha essa aí, cara. Chegou explodindo, velho. No Buu já tava morto? Chegou explodindo, cara. Não, cara. Era pra estar gigante nesse jogo, se não fosse aqueles roubos iniciais. Olha minha quantidade de assistência. Ah, né, pedindo pra postar essa. Bom game pra postar, cara. Do jeito que ele é lixo, duvido. O cara é muito hater, tá ligado? Muito hater, velho. Isso é ódio, pessoal, tá ligado? Aí eu só ignoro, deixo ele falar e ignoro. Quer atenção, mas não consegue, tá ligado? Quer atenção, mas não consegue, pessoal. Pessoal, não dá pra ir lá, não, velho. O cara tá falando ali, tá digitando e não tá indo pro demo. Digita mais, otário. Fica aí, ó, não vai pro demo, não. Fica aí, bom suporte você tá sendo. Otarão. Tô sem suporte no jogo, aí. Sem suporte. O suporte virou lane agora, não anda com a DC. No late game. Você tem que jogar com as pâncias, filho. Você tem que jogar com as pâncias, filho. Tô sem suporte. Você tem que jogar com as pâncias, filho. Você tem que jogar com as pâncias, filho. Você tem que jogar com as pâncias, filho. O canal dele em si, eu falo como um seguidor, tá ligado? Eu acredito que ele perdeu muito foco. Isso, aí dessa vez não foi em mim. Droga, droga, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Dessa vez não foi em mim, cara, minha sorte, porque eu não tenho suporte, não me protegei não quando ela vem. Sou simplesmente uma kill. Queria até roubar a J.S. se possível aqui. Ó o taramba. Vou limpar aqui. Todo mundo tem capacidade, ligado? De evoluir, de ir além. Só não tem quem não tenta, cara. Filho da... Vamos embora. Droga, até eu ter aqui, velho. Deu em nada. Lança foi boa, hein? Droga, mas sempre só dou assistência, cara. É impressionante, cara. Lindo a lança. Agora foi minha, né? Lindo a lança. Acertei, Anakin. Quem eu queria, mas não deu pra avançar, porque eu não tinha front-line, cara. Nossa, como roubar kill. Você tá maluco. Droga, não deu. Droga, não deu. Não dá ruim isso aí, hein? Já avisei que vai dar merda aí. Vazei, cara. Olha, eles batiram pro GG, eles batiram pro GG. Droga. Você pode totalmente me confiar, cara. É hora de se coletar. Eu vou fazer a luta, mas eu vou fazer a luta amanhã. Droga. Não, mentira isso, mentira isso, cara. E mais uma vez aqui, ficou pro nosso mago, não foi? Não, ficou pro Bino. Nossa, mentira essa minha morte, cara. Mentira essa minha morte, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, velho. Tá pegado, vale, vim. Você não é dormida, ela aí. O que você tá fazendo comigo? Eu não vou matar, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.